Muito boa tarde pra você, aqui pela Novo Tempo está começando mais um Entre Família. Lá no sul a gente fala assim, povaredo, bonita, a gente ama estar com você. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Seja muito bem-vindo, olha lá, ontem o Cris não estava aqui com a gente. Foi a Pará, a Juba, né, Cris? A gente vai continuar num spa, um tratamento diferente. Mentira, fui no médico. Que nada! Quando é que a pessoa não vê, fui no médico. Fui no médico, cortou o cabelo, mas cortou o cabelo. Aproveitei a logística, né? Estava precisando. Estava mesmo e tal, porque a probabilidade de pegar piolho é menor. É menor, tá calor e tal, tudo aquilo. Muito boa tarde pra você hoje. O tema está pra lá de especial, viu? Porque hoje nós vamos falar de pets em situações especiais. E aí, alguns pets que são deficientes, filha. Verdade. E precisam de carinho. A gente sabe, sabe, a nossa questão de idade é diferente, né? A proporção de um animal, às vezes, com 15 anos. Pode ter 60, 70 anos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, Carol, hoje nós temos em torno de 30 milhões de bichinhos abandonados. O que que é isso? É muito. Esse número tem crescido ainda mais durante a pandemia. Veja bem, né? As pessoas encontram aí um animalzinho que sofreu algum acidente, ou sofre acidente dentro da própria casa, e é abandonado. E aí, as ONGs por aí precisam abraçar e acolher esses bichinhos aí. Hoje nós vamos quebrar esse preconceito aí. Vamos falar desse assunto? Vamos trazer aqui um novo olhar sobre essa situação? Muitas vezes você está pensando aí, nossa, eu não posso ter um animal pet com deficiência física. Muito caro, cuidado. Não, não dá, não dá. Nossa, eu não sei, eu não sei o que fazer com ele. E a falta de informação, às vezes, desse raio de 30 milhões de animaizinhos, só tem 370 ONGs, né, no Brasil, fazendo, e tendo posse de apenas 170 mil animais. Então tem muitos abandonados. E em grande proporção, aqueles que nascem cegos, são atropelados e tal. E eles estão lá na ONG, ninguém, ah, não vou adotar, não. Não, 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 daqui ele não vai ser, não, não vou adotar, não. Me vê um bonitinho aí, fofinho, sorrindo aqui para os meus filhos aqui de casa. Ó, vamos mudar essa realidade. Hoje você vai entender como é que tem um especialista, hein? Tem, tem. Então você tem um auxiliar aqui espetacular, uma dupla que vai assim, olha, deixar você com nenhuma dúvida. Então, portanto, prepare as perguntas. Olha, e se você por acaso tem aí um pet idoso? E aí? Faz o quê? Tem dinâmica hoje, você entender como é que você faz para tirar as dores dele, identificar, né, Cris? Porque ele já nem chora mais. Gente, vamos aliviar, vamos aliviar, gente. Você não, às vezes, não vai ficar velhinho, você não quer que o filho cuide e tal, eles não falam. Então tem que ter todo um cuidado. E hoje a gente vai dar dicas especiais para aliviar as dores do seu pet idoso. É, hoje aqui no Entre Família, contamos aí com a sua presença e permanência e sua participação. Daqui a pouquinho vou te passar um número para interagir com a gente, tá? Bora para o intervalo. É rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta aqui entre família. Acorda, minha filha, isso, senta aí, se ajeita no sofá, não fica jogada, não, que daqui a pouco o olho fecha, né? Com esse calor que está fazendo aí. Não é, um até descansa, ele fica, não abre mais. Fecha, um já cai, ele não abre nunca mais. Ele já fica só aqui, ó. Então, é lá, põe esse ventilador na cara que está fazendo calor aí na sua região. Estamos sabendo que os índices aí dessa questão do calor estão aumentando, aumentando, aumentando. Não, tá difícil. Olha, gente, aqui em Jacareí, que é o interior de São Paulo, negócio, quando você sai de uma sala que tem ar-condicionado, passa no corredor, vem um negócio, calma aí, sucursal do Saara, sucursal do Saara. Tá difícil. Tá aquele vapor e tal, né? Mas a gente não desiste, não desiste da gente, continua aqui, tá? Bora interagir. Você tem dúvidas aí em relação a essa questão de como cuidar, né, de um pet idoso? E hoje, idoso não, deficiente físico, e também idoso, hoje é dia de foto. Foto? Fiquei sabendo que tem foto. Ah, eu gosto demais. Ah, fiquei sabendo que dá pra pedir foto hoje. Não, e outra, agora a turma do grupo, olha, mandei uma foto pra televisão. Isso. Aí tem os nomezinhos, o Cacau, a Belinha e tal, manda pra gente. Manda. Se tem um pet idoso ou deficiente, pode mandar. Eu só espero que a minha esposa não mande foto minha, não sou um pet. Não. Posso até aparecer, minha mulher, mas vai dar tudo certo. Vai. DDD 12983150249. E só dá uma dica, o seguinte, hein. Vai lá. Ó, você manda o nome, você manda o nome, tá, do seu pet. Isso. Tá, o seu nome direitinho, pra gente não confundir. Senão a gente manda um abraço o nome do pet com o seu nome, tá. Aí, por favor. Calma, calma. Tá, manda certinho. Manda certinho. Não, sabe por quê? É. A minha diretora, da onde você tirou isso? Já fiz isso aqui na rádio. Emenda. Isso é uma realidade, minha diretora. A gente emenda tudo. A gente emenda tudo. Ó, passa pra Gabi e pra Julinha. Quem é Gabi e quem é Julinha, explica pra gente. Tem que saber. Bora, lá vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Eu tô meio lesada que eu tomou um remédio aí. Sim. Eu não vou falar qual é o meu problema aqui não, mas não tá fácil. Hoje eu tô meio devagar. Não, não vamos falar. Não vamos falar. Eu tô devagar. É. Senta com cuidado aí, Carol. Não vamos falar o teu problema. Vai lá. É. Apresente, então, os nossos convidados. Muito bem, vamos lá. Temos especialistas aqui pra ajudar você nessa linha aí, tá? Hoje o seu pet vai ficar tranquilo. Essas necessidades especiais vão ser sanadas porque temos pessoas aqui que representam muito bem. A Edilene Monteiro, médica veterinária, fisioterapeuta. Olha o currículo dela aqui. Ed, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E ela trouxe aqui a auxiliar dela, né? A Rafaela Maciel, auxiliar veterinária. E tá aí o João, né? O João tá tranquilo. Dá um zoom na cara dele, gente. Olha a cara do João. O João, ele não quer nada. Olha ali. Do jeito que ele tá... Dá uma vontade. De deitar aqui na verdade. Ele não dá uma vontade. Na cadeira. Fique imaginando. Ele tava sentado ali nos bastidores, aí fomos chamar ele pra poder fazer uns stories aí, né? No Instagram da TV. Ele... Não quis. Não. Você me deixa aqui. Eu não tenho idade pra isso. Ele não brigou. Ele só diz assim, ó. Eu não vou. Ele soltou. Como você faz o pescoço. E outra, ele tem essa cara de novinho. Ele tá inteiraço. Mas ele é idoso. É um senhor. É um idoso. Cuidado com ele. Rafa, que idade tem o João? Boa tarde. Boa tarde. O João tá com 10 anos. 10 anos. Ela tem um microfonezinho? Meio do lado, é. Pronto, Rafa. Agora sim. Boa tarde. O João, ele tá com 10 anos. 10 anos. 10 anos. A gente sabe que a média de um cachorro até... Edilene, até que idade? Então, cachorro de grande porte vive em torno de 10, 12. Cachorrinho de média, pequeno porte, pode viver um pouquinho mais. 15, 16. Claro que a gente tem, né? Tem... Não é uma regra. Tem casos... Variáveis, né? É, variáveis. Mas normalmente é isso. O cachorro grande porte vive um pouco menos e os pequenininhos vivem mais. Hoje o João, ele encara e enfrenta algumas dificuldades já ou não? Fala aí pra gente. Sim, tem. Ele começou com um problema no joelho, né? Que chama luxação de patela. E aí, por conta disso, ele começou a sobrecarregar a coluna. Então, ele sente dor na coluninha. Então, não parou de brincar, não consegue pular nos lugares. E tem que identificar, né? Porque eu acho que quem tá em casa não tá acostumado a levar os animais no veterinário, como ele vai identificar o joelho, né? Como ele vai identificar o joelho? Como ele vai identificar essa questão da coluna? Apenas o veterinário vai conseguir, né? Ou ele vai dando alguns indícios? Isso, eles vão dando sinais. Quais são? Eles param de pular, porque normalmente o cachorro pula, brinca. Tem uns que são calminhos. O João é bem tranquilo, mas pula, consegue subir uma escadinha, o que é uma coisa que a gente não indica muito. Mas o animal para, ele começa a parar, fica mais deitado. Animais idosos, eles têm uma tendência a ficar mais quietinho. Mas aí, às vezes, o pessoal, ah, é normal, tá muito quieto por causa da idade. Não é. Às vezes, na grande maioria, são dores, né? Então, por isso que eles ficam mais quietos. Então, assim, aí leva no veterinário, o animal volta a ter uma vidinha, uma qualidade de vida ótima. Que dó, né? Agora, Dione, é mito ou verdade que falam, olha, o animal tende, inclusive, a ficar mais quietinho, né? Justamente porque ele não quer incomodar. E é verdade ou não? Que o animal, às vezes, ele não quer causar algum dano para o dono. Tá ali, né? Ele gosta de ficar mais fechadinho. Mas você fala isso quando é idoso? Quando é idoso. Idoso, é. Quando ele está com dor. Outras fases, não. Ah, tá. Ele tende a tentar esconder a dor. Porque, às vezes, ele não está chorando. Isso, ele não está. Porque, na verdade, ele está sofrendo um pouquinho, mas ele tenta ficar um pouquinho mais quieto para não incomodar. É, eles são muito cuidadosos, sensíveis, né, o dono. Então, eles acabam, e assim, eles acabam ficando mais quietinho, mas o sinal do cachorro ficar quietinho já é um indício de dor. Um indício. É, então, é que o que a gente vê muito, realmente, é isso. Os proprietários, diz, ah, é velho, é comum, está muito velhinha, é normal dormir mais. Isso não é verdade. Não. Eles têm, podem melhorar, entendeu? Essa questão. Agora, a gente está falando do João, que é idoso, mas também, vamos falar aqui de alguns pets com deficiências físicas, né? Quais são as principais deficiências que um cachorro, um cachorro, um gato, enfim, né? O que a gente mais trabalha, porque, assim, nós somos, eu tenho uma franquia, né, que se chama Mundo à Parte, então, o que a gente mais recebe na franquia, né, na Mundo à Parte, são animais atropelados. Que, infelizmente, ficam na rua, então, às vezes, até tem dono, mas é atropelado e aí acabam sendo abandonados. Eu mesmo tenho, né, hoje eu estou com duas, tem um que é realmente deficiente e ele não anda até que ele iria participar. Então, assim, eles fraturam a coluna. A grande que a gente pega bastante mesmo é a questão da coluna, porque aí dá probleminha na medula, então, eles acabam não conseguindo voltar a andar. Então, aí faz o trabalho de reabilitação para dar qualidade de vida. Mesmo eles não voltando a andar, eles conseguem viver. Tem a questão da cadeirinha que coloca, né, não pode ser usado o tempo todo em alguns momentos, mas eles têm qualidade de vida, dá para viver bem e aí a gente ensina a fazer massaginha para a questão da urina, sabe? Mas o que a gente mais pega hoje são animais atropelados, assim, quando, né, esses deficientes. E a grande maioria são animais abandonados. Eu estou vendo que a Rafa está dando um cuidado também ali, ó. Ele está hipnotizado por esse carinho e tal. Eu acho que ele até dormiu. De vez em quando ele só abre o olho só para dizer, eu estou aqui. Estou aqui e tal. Mas, Rafa, tem que ter realmente um carinho, né, uma vocação para esse quesito porque é um cuidado especial. Aplicando também, você pega para seres humanos, né? E como é que funciona? Porque às vezes você pega um animalzinho que ainda está sentindo dor e tal. Reabilitação. Como é que funciona? Porque existe o instinto animal, a questão protetiva dele de reclamar, às vezes, mordendo. Como é que funciona esse quesito? Então, alguns animais, quando eles estão com dor, eles têm o instinto de morder, né, para se proteger. Então, é muito importante você saber manipular corretamente o animal. Evitar, às vezes, um animal atropelado, por exemplo, a pessoa vai com a intenção de ajudar o animal que foi atropelado, mas é igual nós seres humanos, né? A recomendação é não mexer no animal e sim procurar uma ajuda de algum profissional que saiba manipular o animal corretamente para evitar mais lesões que ele possa ter sofrido, né? Então, é sempre muito importante todo o cuidado, dependendo do tipo de dor que o animal sente, aonde que ele se fraturou, ter todo esse cuidado. É sempre importante saber manipular corretamente. E essa dica é ótima, né? Porque pode ser que quem esteja aí nos assistindo, eu, graças a Deus, eu nunca atropelei um animal, né? Mas quase eu atropelei um cachorro uma vez. E eu fiquei pensando aí quando você disse, né? Eu acho que meu instinto imediato seria vou colocar ele aqui e vou atrás de um veterinário e tal. E não pode, tem que deixar ele ali, isolar o local, da mesma forma que nós faríamos se tivesse acontecido um acidente com uma pessoa. É isso. Simples assim. Verdade. Agora, inclusive, nesse momento, a gente vai ampliar um pouquinho mais, porque nós falamos no início do programa, Carol, que nós temos em torno de 370 ONGs atendendo 170 mil animais. E a proporção de animal, né? De animais são 30 milhões. São 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros que estão abandonados. E uma turma falou o seguinte, olha, a gente não aguenta mais essa situação. Então, vamos montar uma ONG especial e alistar conosco. lançaram as mangas. A Mônica, em parceria com a Miriam, desenvolve um trabalho sensacional ali na ONG que se chama Adote um Focinho. Seja muito bem-vinda, Mônica. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Conta um pouco pra gente como é essa estrutura, quantos animais vocês recebem aí? Atualmente, a gente tem 150 animais adultos e umas três ninhadas. A população de filhote, ela é flutuante. A de adulto, é um pouquinho mais fixa. E aí, vocês que trabalham com esse número de animais, com certeza, desenvolvem algumas campanhas, né? Porque Adote um Focinho, exatamente que é pra encontrar lares pra esses animais, né? E aí, é fácil você conseguir que um animal que tenha deficiência, algum tipo de deficiência, dentro aí da sua ONG, ele seja adotado? Você tem uma média de quantos vocês têm aí hoje com deficiência? É. Como eu disse, quando você tem filhote, é mais fácil doar, mesmo que seja um filhotinho sem raça definida. Quando ele é adulto, ele demanda um pouco mais de tempo. Tem cachorros, às vezes, que ficam apenas seis semanas com a gente, o tempo de serem cuidados, recuperados, e logo alguém adota. E tem cachorros que estão vivendo lá dez anos, então, não tem uma regra fixa. É claro que depende do grau de dificuldade, da idade do animal, para a gente arranjar uma recolocação dele numa família. Isso, é exatamente isso que eu perguntei. Se animais com deficiência, você tem algum tipo de animal com deficiência aí, é mais fácil ou é mais difícil conseguir um lar para eles? É mais difícil. Se um animal em condições normais, não tendo uma raça definida, porque o povo ainda fica muito preso a esse negócio de ter um animal com uma raça, e ainda pior ainda, comprar, quando o animal apresenta alguma deficiência, é mais difícil ainda. Atualmente, a gente tem dois cadeirantes e três que são ceguinhos. Agora, Mônica, o seguinte, nós estamos com duas especialistas aqui, que falaram que um grande número de atropelamento. E como a gente acompanha, às vezes, pela internet, a gente vê animais, assim, em situações bem complicadas. Mas aí, com muito carinho, com muito amor, de repente, o olhar da população não viria esse bichinho machucado, com pelo, desidratado, falta de alimentação. Aí, a ONG pega, dá aquele banho de amor primeiro, e aí dá aquela transformação. E aí, acaba as pessoas, olha, por mais que ele esteja puxando uma perninha, e tal. Então, você tem vários casos de pegar aquele animal, justamente, que está totalmente abandonado, atropelado, quebrado. E em quantos meses, mais ou menos assim, você dá aquela transformação? Depende, claro, de cada caso, né? Mas é esse trabalho que vocês têm. Vocês pegam aquele animal que ninguém quer mais, dão um banho de amor, um banho de cuidado, e depois um lar que queira dar continuidade nesse carinho, né? Isso mesmo, você resumiu bem. A maioria das vezes, não precisa de muito. Às vezes, é uma vitamina, depois que tiver tudo bem, a vermifugação, depois a vacinação, por fim, a castração, e o que fecha com chave de ouro é a adoção. Mas, às vezes, quando você resgata um animal da rua, isso tem que estar muito claro na sua cabeça, é uma caixa de surpresa. Às vezes, é uma coisa muito simples, às vezes, não. Às vezes, é uma coisa que vai demandar muito custo e muito cuidado e, quem sabe, você não consegue colocar a ação para esse animal e você vai ter que ficar responsável por ele. E, Miriam, Mônica, já estou chamando você do nome da amiga, da parceira que está aí juntinho com você, né? Mônica, fala para mim, você, por acaso, aí, qual o perfil da pessoa que adota um animal com deficiência física? Tem um perfil dessa pessoa que vai adotar qualquer tipo de animal especificamente com deficiência física? A maioria das vezes, eu percebo, não são pessoas, não, os que a gente teve adotado, né? Não eram casais muito jovens, eram pessoas que, ao longo da vida, já tiveram vários animais, a maioria deles de raça, e aí, chega uma hora na vida da pessoa que ela falou assim, não, agora eu não compro mais, agora eu quero dar o lar para um animal que vai ser adotado e, mais ainda, algum animal que tem alguma necessidade específica, então, eu percebo que são pessoas em outro nível da vida, assim, em outra idade. Agora, Mônica, o seguinte, a gente viu agora também na pandemia um aumento para esse olhar, né? Para adotar e a gente tem que fugir um pouquinho da modinha, né? Porque existe um conceito de amor com o animal. Infelizmente, algumas pessoas, no calor do momento, passam aí, né? Pegam um animal e, como às vezes, até uma certa legislação um pouquinho mais frouxa ou por debaixo dos panos, né? Como os bichinhos não falam, acabam, acaba voltando para a rua. Isso acontece bastante, Mônica, na sua experiência como ONG? Olha, eu só posso falar sobre o trabalho da Mônica e da Miriam, né? A gente sabe que isso acontece, a gente percebeu esse aumento e nos antecipamos. se a gente fazia 14 perguntas, agora a gente faz 28, né? Porque a gente está realmente percebendo, assim, o nível de carência das pessoas ficou bem grande, porque está todo mundo em casa, falar, não, agora eu quero ter um bicho. Ok, mas e depois? Né? A hora que essa vida, sei lá, começar a voltar ao normal, se tiver que ficar de novo o dia inteiro fora de casa, no trabalho, uns vão continuar em home office, a maioria, o mundo mudou, né? A gente nunca mais vai ser como era antes, eu acho, mas a gente está trazendo isso para as pessoas, pense antes, a gente faz, a gente meio que força a pessoa a antecipar essa situação, porque justamente a gente não quer que esse animal corra o risco de ser devolvido, então tem que prestar atenção realmente nisso. É um apelo que eu faço às outras ONGs, que talvez no calor daquele desejo de doar, precisa prestar atenção nisso. Tem que aumentar essa triagem aí, né? Tem que ficar de olho para que não haja esse abraço pelos animais aí nessa emoção e daqui a pouco você joga aí o cachorro de novo para as ruas, isso não pode acontecer. Mônica, muito obrigada por estar aqui com a gente, por abrir o coração, está passando aqui o contato, se você quiser qualquer informação para adotar, né? Se for aqui desta região, consegue adotar aí um animalzinho ali na página deles, tem muitos... Olha, você fica assim, para quem quer adotar, você fica desesperado, você não sabe qual escolher. Obrigada. Obrigada a vocês, tudo de bom, muito sucesso. É isso aí, você está conectado com a gente, já sei, né? Está mandando foto, mandando interação. Gente, quando é dia de foto, o povo não brinca em serviço, Cris. Não, pega até aplicativo, vamos dar um layout, vamos tirar as olheiras do gatinho, vamos melhorar esses olhos. Vamos colocar um filtro. Mas pode mandar foto mesmo? Pode, pode mandar foto aqui no chat. É isso aí. DDD 12983150249, e já tem foto, Carol. Tem. Vamos dar uma olhadinha? Eu quero espiar. Só para dar uma espiadinha? Quero espiar. Foto na tela. Quem é que está chegando aí, Carol? Olha lá, a Helenice está mandando, olha, essa aqui é a Belinha, hein? Há três anos fez cirurgia nas duas patas traseiras, ficou acima do peso e já fez de tudo, mas não emagrece. Mas está muito linda, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem muita gente lutando. A luta da Belinha é uma luta do mundo. Contrabalança, mas vai dar tudo certo. Não desista. Mais uma foto aqui do seu pet especial no Entre Família, agora a Simone. Essa é a Mafalda. Olha que nome bonito, Mafalda, fazia tempo que eu não ouvi esse nome. Ela está com problema cardíaco e é obesa. Fica com a respiração muito ofegante. É por causa da obesidade ou do coração? Já aproveitando a veterinária aqui. Vamos fazer consulta aí. Vamos avaliar a Mafalda. É esquisito, né? Coraçãozinho ali, obesidade. Por que ela está ofegante? Então, animais obesos, assim como os seres humanos, têm essa dificuldade, mas o ideal é passar por um médico veterinário para avaliar, só fazer um exame cardiológico completo para ter essa conclusão, né? Mas animais obesos têm essa maior dificuldade, por isso que a gente briga tanto para não deixar. Mas é difícil, os donos acabam dando as coisinhas, né? O que não é para ser dado. O animal ele quer, ele está ali acostumado a ficar pedindo. Faz carinha. Faz uma carinha de coisinha. Ele faz. Você está ali cozinhando, ele está ali pedindo. Eu sei, gente. Aqui teve um outro veterinário, colega de vocês aqui, falou, Cris, não pode dar macarrão para o Bolt, que eu tenho uma calopsita, né? Aí, o que acontece? Não pode, tem sal, tem tempero e tal. Aí, ele foi criado a macarrão. Eu cheguei com ele com fruta. Eu faço o quê? Aí ele fala assim, essa é fruta. Não, fruta não. E tal. Come você essa fruta. É, mas tem que, eu estou me esforçando, eu estou trocando aos poucos agora a alimentação dele para ele fugir um pouquinho do macarrão. Assim como os seres humanos, os animais também, a grande nossa dificuldade hoje é a obesidade nos cães. É grande, o dono acha bonito, não escuta o que a gente fala, só quando começa a ter problema. Aí, eles acabam aceitando a opinião. Pelo amor, ó, cuida, cuida. Às vezes você acha que está fazendo bem, vai prejudicar. Vamos para o intervalo, respira fundo, vai tirando foto aí já do seu pet. Do jeito que ele estiver, você vai tirando uma fotinho para mandar aqui para a gente, interaja com a gente, tá bom? Bora lá, o intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Eu sei que você está mandando a sua foto, manda aí do seu pet especial, manda o nomezinho dele, pede ajuda a nossa veterinária aqui, que a gente quer ajudar você. DDD 12983150249. Manda a sua pergunta e manda a sua foto também. Agora o seguinte, meu querido, esse é o mês da criança, não é verdade? E você sabe que aqui na grade da TV Novo Tempo, a gente tem um espaço muito especial, inclusive um planeta, que é especial. Primeiro por ele, que é Gil, e por ela que tem um nome lindo, Cris. Planeta Gil e Cris, eles deram um pulinho aqui no nosso programa para contar dessa semana. Coloca já na agenda, de 5 a 9 de outubro, sejam bem-vindos ao nosso programa aqui. Obrigada. Obrigado, obrigado. Cris? Oi, pessoal. Nós estamos aqui. Oi, pessoal. Nós estamos nessa aqui. Olá, pessoal do Entre Família, que legal estar aqui. Agora eu quero falar uma coisa para a Cris, não para o Cris. Agora eu vou falar... A Cris. É a Cris. Agora eu vou falar para o Cris. Ô, Cris, sinceramente, a gente acompanha o Entre Família lá de casa, em Curitiba, quando estamos aqui na TV Novo Tempo. e aí eu fiquei pensando assim, eles usam o TP? TP é aquele negócio que o pessoal olha para poder ler e tal. Aí você estava falando, dando introdução, apresentando a gente, comecei a acompanhar aqui na sua câmera. Rapaz, é tudo coração esse negócio da cabeça mesmo. Tem nada aqui, rapaz. O negócio aqui soltou. Você fala, sai falando. É pela benção, vai indo. Essa dupla, é, vou te falar. Rapaz, é isso aí. Quem não sabe, faz ao vivo. Tem um jargão que é assim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês. E querendo ou não, até esses dias eu tirei uma foto com o Gil do lado, assim, olha, é também planeta Gil e Cris. Planeta Gil e Cris. Porque é outro planeta. É outro planeta. Aqui já é um planeta mais especial. Aí o que você fala quando os dois se encontram? A Cris e o Cris? Oi, Cris. Oi, Cris. Tudo bem, Cris? Estamos em Crises e Felizes. Agora é o seguinte. Ah, não, a diretora falou que o meu é com K-R-Y. Isso. Isso é mais chique, né? Não é chique. Internacional. Depois dos bastidores eu vou falar para vocês o que é que eu falo. Ok, ok. Faz parte. Mas eu tive que perguntar. Vamos revelar? Vamos. Eu sou Cristiane. Eu sou Cristiano. Cristiano. Pronto. Ninguém pergunta para a gente sobre o restante do nome. Mas aqui, ó, a Carol senão não faria uma visão. A Carol me fala toda hora que eu sou Cristian. Cristian. Porque ela me apelidou de Cristian. E todo mundo na rua. E aí, Cristian? E aí, Cristian. E sabe qual é o meu nome mesmo? Ah, Gil. Gil Dalinovski. Gil Dalinovski. Isso. Não é, não é. Não é, não é. Você sabe o nome do Tito ou não? Não sei. E da Darlede? Não sei. E da Darcy. E da Darcy. Você sabe o nome da Darcy? Darcy E. Não vou falar, não vou falar. Mas hoje... Darlede, eu te amo. Não vou falar, não, tá? Eu não falei nada. Mas vamos falar da semana. Vamos falar, vamos falar. O tempo esgotou. Mas vamos lá. Segunda-feira, gente. Tem uma semana espetacular. Super divertida, super legal. Jesus. O que vai acontecer aqui na Novo Tempo? Para você, criançada, que assiste o Planeta Gil e Cris todos os dias, que assiste a Tia Cecel no sábado, a Dani também no NT Kids, vai ter uma semana especial agora para você. Uma live. Live todo dia. Cinco dias de live. Uma hora por dia, só para a criançada. Que legal, né? Que benção. Das dezoito às dezenove, Gil. Das dezoito às dezenove. Mas aonde? De cinco a nove de outubro, no YouTube NT Kids. NT Kids. No canal do NT Kids. No canal do NT Kids no YouTube e também no Face. No Face. Também no Face. No Face. NT Kids no YouTube. No YouTube. Ao vivo, gente. Live, live. Esse sabe para ser propaganda, hein? De cinco a nove de outubro, às dezoito horas, uma hora. No Face, NT Kids. Face. No YouTube. No Face também. De cinco a nove de outubro. Agora, às dezoito horas. Agora, Cris, impressionante a estrutura que estão montando. Super especial. Praticamente, já 99% já está montada a estrutura para a segunda-feira. E os convidados? Tanta gente legal. E as brincadeiras? Cris, um monte de histórias e desafios. E as músicas? Tem música tema para aprender. Tem desafios. Com a criança. Aqui, ó. Eu vou pegar nessa câmera aqui, ó. Juntar aqui, ó. Meu dedo, seu dedo em mim. Dedinho aqui. Pronto, tirei. Ó, atenção. Atenção, criança. Atenção, papai e mamãe. Essa live não é para você assistir sozinha, não. É para assistir com o papai e com a mamãe. Eita! Vai ser bom demais. Agora, sabe por quê? Porque no YouTube e no Face. Internet, os pais precisam estar juntos. NT Kids, YouTube e no Face. Faz assim, ó. Cinco e meia, começa a reprise do Planeta de Cristo. Isso. Fica lá. Na TV. Fica ali. Fica ali. Na TV. Faz uma casta. Aí, às 18 horas, começa a super live, semana especial da criança. Pela primeira vez na história da TV Novo Tempo, nunca teve, gente. E outra, eu quero spoiler, parece que vai ter um lançamento. Vai ter lançamento. Vai ter lançamento. Lançamento. Vai ter lançamento. Incríveis milagres. Viu como eu estou antenado? Tá fera, hein, Cris? Exatamente. É um curso bíblico em formato de revista especial para as crianças. Super colorido, super lindo. Ah, tem tanta coisa. Com coisas para adesivos, histórias para pintar. Tem, tem, tem. Nossa, tem muita coisa legal nesse desafio. Ó, eu tenho que falar que tem música, convidados especiais, Débora Tim. Tem Débora Tim. Tem. Ah, sabe? A esposa do Júcio e Débora. Tem o Júcio, não tem? Sim. Ainda a Débora. A Débora Tim. A Débora Tim. Gente. Tem tão bebezinha agora que já está crescendo. O Gael, o Gael, o Gael. Então, é ela cantando. Tem o Arautos do Rei. Também. Tem, eles cantam música infantil também, sabia? E você sabia, Lucristo? Eu gosto daquela do, como é que é? Aquela do Davi. Do Davi. Do Davi eles cantam. Quem sabe, quem fez a música tema do Incríveis Milagres, essa semana especial da criança, NT Kids, foi o Robinho. O Robinho, o baixo. O que faz a voz do baixo do quarteto Arautos do Rei, que também é produtor musical, é compositor. Sim, mas ele canta também. Canta lindo. Deixa eu te falar também. Fala, fala também. Sabe quem vai estar na semana de oração? Quem? Na semana especial, a Aninha. A Aninha! Gente, aquela do Anjinho da Esperança, eu não quero a Aninha. Tem tanta criança que pergunta. Quero ver a Aninha. A Aninha, Aninha. Vai estar também nessa semana. Nessa live. Ela tem uma vozinha assim, bem assim, que ela fala assim. Aquela vozinha fofa que dá vontade de bater, apertar. A minha diretora quer me correr agora, mas só mais uma. Quer correr? Seguinte, parece que o irmão dela, o irmão dela. Como é que é esse negócio da novidade? O irmão da Aninha. Então, aí tem. Tem uma enquete nas redes sociais falando para escolher o nome do irmão. Do irmãozinho da Aninha. É menino, é o menino. A criançada. As pessoas, é interativo. E você sabia que também a Super Live, a Super Semana Especial do NT Kids, que é de 5 a 9 de outubro, às 18 horas, também tem a interação da criançada? As crianças podem participar? Gente, não. Com comentários. Tem muita música. Eu já falei que tem muita música. Vou colocar o Davi, meu filho, lá. Claro! Carol, vou mandar. E o seguinte, os pais que tem que colocar para a criança assistir, porque criança não tem acesso ao celular, certo? Claro. Então, os pais que são convidados para colocarem os seus filhos para assistir a nossa Super Live, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro, que já é segunda-feira, gente. Ainda bem que quase a gente nem falou, a gente quase nem falou na data que é de 5 a 9 de outubro, às 18 horas. E nem falou que terão convidados especialíssimos, que nós teremos desafios, que vai ter muitas histórias, muitas músicas, muita coisa legal. E eu tenho um agradecimento. Não, gente. Eu tenho um agradecimento. Vai chorar. Não, eu tenho um agradecimento. A você que é anjinho da esperança, que fez com que toda essa semana especial aconteça. Então, o nosso super beijo para vocês, anjinhos! Cris, tem que ouvir. Já vai? Mota mais vezes. Já vai embora? E os nossos beijos, os nossos abraços. Não, eu quero mandar. Eu quero dar um abraço para a nossa produção, para a nossa diretora lá. Ela falou assim, manda um beijo para mim. Que eu vou estar assistindo. Entreguei. Um beijo, Marcelo, a produção. Um beijo, pessoal. Um beijo de casa. Aproveitar a audiência do Entre Família. Eles são de verdade mesmo. Está aqui bonitão demais. O Cris é bonitinho demais. Ela mesmo é de verdade, está de costas para nós, porque é coisa de televisão, não pode virar. É, né? Ela deu para nós. Ela deu o ar da graça. Um beijo para vocês. Obrigada, viu? Tchau. Voltem sempre. Um abraço. Posso botar? Posso ficar? Bom, tudo bem. A água, aquela água ali eu posso tomar? Bota lá, bota lá. O Bidu está ali e tal. Pode ir. Posso ir, tá? Tchau. Tchau. Cinco a nove de outubro. Às dezoito. Dezoito horas. No Face. NT Kids de YouTube e no Face. Demora Tinha. Demora Tinha, Arados do Vê. Dias da Céu. E a gente no Instagram. Novidade, dia dezoito. Isso, isso. De cinco a nove de outubro. Nunca teve na Novo Tempo. Nunca teve, nunca teve. Vai estar, tá bom? Bota sempre aí. Exclusivo. Teu nome é lindo, Cris. Valeu. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. E ainda bem que vocês são mais calmos. Amém. Um abraço. O Joãozinho ficou meio agitado. Você acordou, João. Eu não aguento essa agitação. Gente, juntou os três, tá parecendo minha família, gente. E assim, é conversa tranquila. Quem passar na rua fala, tá brigando? O que que aconteceu? Isso aqui é uma briga? Vocês querem que eu chame a polícia aqui? Não, não, não. Isso aqui é só conversa de amigos. Tá tudo tranquilo. Novidade aqui na TV Novo Tempo. Fica ligado, hein? Fica sempre ligado que daqui a pouco passa uma outra novidade aqui no Entre Família. Mas agora nós temos aqui uma história fantástica de uma pessoa que acolheu, acolheu sim, um animalzinho com deficiência. Vamos entender como é que funciona a relação desses dois aí? Quem foi atrás de descobrir essa história pra gente foi o nosso repórter, repórter Lucas Nascimento. Pode rodar o VT. Está vendo esse cara fortão aí? Unhas de fora e se preciso for, ele é que te leva pra passear. Mas não se engane não, ele é um cachorro doce de tudo. Aquele amigão mesmo, sabe? Hoje ele está assim, mas já precisou usar da sua força para viver. Não tem muito tempo ele foi abandonado e ainda por cima cortaram sua pata com facão. Covardia pura. Mas ele foi encontrado pelo Ashley que desde então se fez o seu guardião. Oferecendo todo o cuidado necessário e o principal de tudo. O amor. Ah, esse remédio é infalível. Ele foi se recuperando, ganhando os quilinhos e fazendo o que mais gosta. Ser o melhor amigo do homem. No caso, do Ashley mesmo. Sim, hoje ele é um peste de três patas. Passou por um momento horrível, mas superou. E olha, não é pra qualquer um. E não é à toa que seu nome é guerreiro. Delícia, ele chega a arrepiar. Inclusive, ele está aqui, viu? Já está conectado aqui com a gente. O Ashley, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Família. Obrigado. Que linda a história. Conta mais pra gente desse babado, menino. Então, você encontrou esse cachorro aí, adotou ele, acolheu ele. E como é que foi esse processo aí de recuperação? Na verdade, ele foi encontrado por um rapaz que estava andando de bicicleta, né? E aí ele é parente de uma protetora, amiga da gente aqui. E ela entrou em contato com a André Silveira, que é uma adestradora e protetora de animais também. Aí o que acontece? Aí as duas pegaram ele e levaram para o doutor Rodolfo na clínica. E ele, a gente começou a, a gente ficou com pena, né? Começou a divulgar nas redes sociais para procurar uma ajuda para ele no momento que ele precisava ficar internado, né? Aí o que aconteceu? Aí apareceu, a gente publicar, apareceu um adotante de outra cidade, lá em Pouso Alegre. Só que eu fiquei meio assim, de mandar ele para lá, depois de tudo que ele passou, né? Aí eu não quis deixar ele para outra cidade, para ficar com uma pessoa desconhecida. Aí eu falei assim, ah, eu vou ter que adotar ele, né? Mas no começo foi assim, eu tive essa coragem de adotar ele, mas eu fiquei um pouco assim, assustado também, né? Porque eu ainda não tinha tido um cão deficiente ainda, né? Aqui em casa. Mas aí eu fui, eu falei com o André e falei, ah, pode trazer ele aqui para mim. É que eu vou cuidar dele, entendeu? Foi amor para o meu avisto. E esse amor vai ficando grande, grande, daqui a pouco ninguém vai cuidar dele como eu, viu? Não tem jeito. Mas eu achei legal você ter dito que logo de cara você teve um pouco de receio, ficou com medo dessa situação, porque era a primeira vez que você teria aí um animal nessa situação, né? Conta para a gente aí quais foram os maiores desafios, qual o período de maior dificuldade quando alguém adota um cão com deficiência? É assim, quando ele chegou, aquele machucado horrível, né? Que a ferida aberta, saiu uma secreção, assim, que cheirava mal. E eu, assim, eu tenho medo de sangue, né? Eu não posso ver sangue. E acabou que isso me deixou também mais forte. Eu tive que ajudar a minha irmã, a minha irmã, a curar ele. Era curar três vezes ao dia, entendeu? Aí acabou que deixou eu mais forte também. Mas no começo foi bem complicado por meu medo de sangue mesmo, entendeu? Agora o Wesley, rapaz, tem um jeitinho daquele cara carinhoso. Eu não deixei ele, não, com a pessoa estranha e tal. Eu disse, eu vou ter que ficar com esse cachorro e tal. Mas é o coração. Quando a gente vê um coração assim, chega aqui o batimento cardíaco, né? De amor. Agora, Wesley, nem todo mundo tem esse coração. Inclusive, você falou agora que a sua irmã estava te ajudando e tal. Mas aí tem aquele vizinho, tem aquele amigo assim, Wesley, onde é que você colocou a cabeça? Rapaz, você quer abraçar o mundo e tal. Como é que foi? A vizinhança colaborou, ajudou? Porque eu sei que a sua irmã, pelo jeito que você falou, já abraçou a causa. Mas nem todo mundo dá aquela opinião tão favorável, né? Então, eu sou um protetor de animais, tem vários cães já aqui na minha casa, né? E aí, o que acontece? Eu precisava de padrinhos, entendeu? Aí eu coloquei na rede social, se aparecesse um padrinho que me ajudasse mensalmente, aí eu ia ficar com ele. E aí apareceu, ele é padrinhado por cinco pessoas, entendeu? Que me ajudam mensalmente, com ração. Opa, caiu o Wesley aí, agora que ele estava desenvolvendo, mas já já ele retoma pra gente. Então, ele já tinha uma raiz de ajudar as pessoas, de ajudar os animais e tal. Pois é, protetor. E aí achou um, né? Com essas necessidades especiais, né? Eu acho que agora ele entrou aqui. Ô, Wesley, voltou? Contido assim. Ô, Wesley, agora que voltou. Deu certo. Caiu pra gente aqui, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, você já voltou agora. Você estava contando que você achou um padrinho para o guerreiro, que literalmente é um guerreiro. E aí, termina a história pra gente. Então, esse projeto de padrinhamento é muito legal, porque é o seguinte. Às vezes a pessoa quer ajudar um animal, mas não tem espaço na casa deles, entendeu? Trabalha o dia inteiro. Aí eles podem padriar um animal, assim, de um protetor. A gente cuida e eles mantêm o animal. E é o que acontece hoje com o guerreiro. Assim, eu tenho condição de cuidar dele, entendeu? É muito legal esse projeto, assim, de padrinhamento. Hoje eu tenho seis cães apadrinhados aqui em casa. Isso é muito legal, muito bacana. Porque aí, se você está aí, ó, do outro lado do Brasil, você não pode, né? Ter um animalzinho, estar distante, às vezes nem tem uma ONG aí na sua cidade. Você pode se desenvolver aí nesse projeto. Olha, muito obrigado, Ashley. Você falou aqui pra gente, abriu o coração. A gente já começou meio emocionado aí com a relação de vocês dois, entre você e o guerreiro. E é isso mesmo, você está no caminho certo, viu? Já tem seis animais aí com você sendo apadrinhados, né? Com certeza não vai parar por aí. Pelo que eu estou percebendo aí, esse coração aí que você tem aí, cheio de amor pra dar, com certeza não vai parar por aí. Mas eu agradeço aqui a sua participação aqui com a gente. Tá, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Está passando aqui as redes sociais, viu, do Ashley? Se você quiser aí se tornar um padrinho, você dá um toquinho ali, fala com ele e fala, olha, eu posso ajudar aqui. Mas quem não está parado é o público de casa. Vocês são demais, né? Capaz que as fotos não iam aparecer aqui. Continua mandando a foto do seu bichinho pra gente, suas necessidades especiais. E vamos agora a mais um álbum do Entre Família na tela. Vamos ver quem é que está chegando. Carol, quem é que está chegando aí? A Terezinha de Tatuí, São Paulo. Olha o Cacau. Faz três dias que eu adotei. Olha rapidinho aqui, pertinho. Minha neta Maria Luíza está muito feliz. Está com a carinha, né? Agora é a Mari que está mandando pra gente. Essa é a Belinha. Ela tem oito anos. Como faço para ler o final da mensagem? Voltou. Como faço para identificar se ela sente dor? Eu achei muito legal que a nossa profissional aqui estava falando sobre ela ficar um pouquinho mais quietinha e tal. Mas existem mais algumas dicas de identificar dor? Seria apalpar o animal? Como é que funciona, Adilene? Então, assim, animal, ele para de comer, né? A grande... Os animais comem bastante quando, né? É alegria. Então, eles param de comer. Para o animal, para a pessoa perceber, né? Se tem dor, assim, questão de palpar. Se você fizer um carinho, até depois eu vou mostrar no João, a questão da coluna. Eles, né? Faz uma posição. Às vezes o animal, ele anda meio arqueadinho, tortinho, duro, anda igual parece um robozinho. Então, tudo isso é sinal de dor. Principalmente na coluna, né? E o joelho, às vezes, é... Começa a andar e claudir, manca, né? Tira o joelhinho do chão. Tudo isso são sinais que o animal não está bem, está com dor, né? E aí, diante de qualquer sinal, tem que procurar um médico veterinário. Com urgência, buscar ajuda aí. Muito bem. Você está mandando foto, é? Tá? É, isso mesmo. Não perde tempo, não. Mais fotos aqui no Entre Família. Se quiser perguntar, pode perguntar também. Olha lá. É a Mariana, de Feira de Santana, Bahia. Olha, eu tenho cinco pets em casa. E um deles é a minha labradora. Labradora é ótimo, né? Retriever, é isso? Retriever, isso? Chamada Marley. Retriever é o nome da raça, né? Labradora Retriever, chamada Marley. Ela tem sete aninhos. Como essa idade aí, o cachorro é ainda jovem ou não? Ela é uma jovem senhora. É uma jovem senhora. Na verdade, para nós, tutores, para os donos, é sempre um bebê, né? Eu tenho animais de 17 anos que é meu bebê. Mas já é considerado uma senhorinha. Ela está encarando a menopausa. É, já está começando a ficar. Adaptação. Mas labradora é uma raça muito alegre, muito feliz. Eles são animais resistentes à dor. Brinca muito. Ativos, né? Eu cuido de um animal de 17 anos no labradora e ele me recebe brincando com a bolinha na boca. Fantástico. É isso aí. É por isso que tem que ficar esperto com o comportamento, né? Porque labrador, geralmente, ele mantém essa alegria até o fim da vida, né? Até o fim da vida com dor. Então, às vezes, são pequenos detalhes que você vai identificar aí como é que está, se está bem ou não o seu animalzinho, viu? Mais fotos? É isso, produção? Eu estou assim, ó. Enquanto está liberando, eu estou mandando ali. Olha lá. É da Bahia. William, da Bahia. Esse é o dragão. Bom, ao lado dele, da Lauren, minha sobrinha, ele teve displasia, fez cirurgia e agora está andando bem novamente. Aí, está certo. Teve probleminha, resolveu e tal. E outra, gente, para você que consegue desfrutar, às vezes, de um bom espaço, porque cada animal tem que ter o seu espaço adequado, inclusive, para que ele possa desenvolver e tal, você ganha muito. Só que é claro que não é para todo mundo. Importante falar. Olha, eu não gosto de animal. Então, não tenha. Então, não é uma questão de temporada e tal, justamente porque hoje nós temos 30 milhões de animais abandonados e nem todo mundo tem esse quesito e tal. Mas, Carol, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já, já? Com certeza. É rapidinho. Ainda hoje você vai ter dicas importantíssimas aí de como você vai lidar aí com o seu animalzinho. Está sentindo dor? Está com dificuldade aí em algumas áreas? A veterinária está aqui para te ajudar. Vai te dar dicas importantíssimas, práticas, para você reproduzir aí na sua casa. Tá bom? Bora para o intervalo. É rapidinho. Vai dando ração aí, vê se a água está ok. Vai trocando essa água aí para que esse animalzinho possa comer. A gente volta já, já. Muito bem. Estamos de volta. Eu sei que você está mandando a foto do seu animalzinho. E é muito especial. É muito bom. É muito bom ter você aqui na sintonia, na conexão, porque tem muita gente acompanhando a gente pela internet também. Agora o seguinte, tem gente que fala em adoção, animalzinho, a compra de um animal para solucionar um problema. Meu Deus. Não, eu estou com um problema com meu marido, então eu vou comprar um cachorro, vou adotar um cachorro e tal. Não é, meu querido. A gente fala assim, eu preciso ganhar mais dinheiro que eu estou com um problema com dinheiro. Aí você vai acarretar, ah, mas sempre dinheiro é importante. Aí você vai acarretar mais problemas. Você precisa identificar só o problema financeiro. E em casa também. Coloca o cachorro aí, está um clima, não conversa com o marido. Daqui a pouco esse cachorro morde o marido, as crianças, está uma loucura. Aí se eu colocar mais uma pessoa para sofrer aí? Não, meus queridos. Então vou desistir, jamais. Não deixe a peteca cair, já vou dizer para você por quê. Está aqui na minha mão essa revista Entre Família que leva o nome do nosso programa. É uma revista que aborda 15 temas para ajudar você na pandemia. E outra, talvez, essa oportunidade já passou na sua frente várias vezes. Você fala, depois eu vou, eu não quero ler agora. Aí você faz as mesmas coisas e busca resultados diferentes. A informação está passando na sua frente. Essa revista é de graça. Tem temas como diálogo. Na hora de qualquer outro integrante compra na família, tem que ter diálogo. É uma empresa chamada família. Vai economizar, deu problema agora na pandemia, tem que enxugar. Vai ser só se olhando? Não, tem que conversar. Tem emoções venenosas, outro tema. Criação dos filhos. Tem a questão da sexualidade dos casais, não é verdade? Cristo do de graça é. E em cada tema tem aqui, inclusive, um QR Code. Vou mostrar só um exemplo aqui no cantinho. Por exemplo, aqui, QR Code é esse bichinho quadrado, cheio de códigos. Você vai aproximar o seu celular e para cada tema vai ter um vídeo com a Darlay de Alves. Então você vai estudar o tema e ainda vai ter a professora Darlay do seu lado para explicar o tema. Gostou? Cris, quanto que custa essa belezura chamada Entre Família, essa revista de graça? Pede agora, 0-12-21-27-31-21. Fala, estou vendo o programa agora, quero a revista. Ou manda uma mensagem para o WhatsApp que vai passar agora aqui, tá? Que é o 12-9-8-2-4-4-4-4-4-9. Agora você vai pedir, não vai deixar passar essa oportunidade, não vai pagar nada. Aí depois sim, se você quiser adotar, ter um animalzinho, ele vai entrar como integrante de uma família organizada. Agora, a gente prometeu no bloco passado, inclusive, dar uma dica de como você lidar, suavizar a dor. E agora, literalmente, nós vamos meter a mão na massa, não é verdade, Carol? Com certeza. Olha lá, esse momento é muito esperado porque a gente aprende dicas especiais de como a gente pode lidar aí com as dificuldades dos nossos pets, né? A Idilene já está aqui pronta, eu vou agachar aqui, viu, produção? Produção, o Rogério aí, nosso diretor de imagem aí, vai ter que sambar aí agora, pra gente conseguir aparecer na imagem. Tá certo, tá tudo certo. Aqui a produção tá me lembrando que eu já agachei outras vezes aqui nesse programa, tá ótimo aqui, viu? Olha lá, o João tá aqui preparado, relaxadíssimo. Eu não sei nem se a gente vai conseguir mexer nele, pra conseguir que ele ajude aqui o nosso modelo, ele tá desmaiado, né? Porque ele tá sendo acariciado todo momento. E aí, conta pra gente, tô vendo aqui algumas máquinas, alguns objetos aqui que fazem parte da fisioterapia, é isso ou não? Isso, é. Nós trabalhamos com reabilitação animal, né? Então, assim, animais idosos, animais com problemas neurológicos, animais deficientes que paralisam, né? De andar, qualquer deficiência. Então, assim, eles chegam até a Mundo à Parte, né? A gente já faz uma avaliação e aí a gente inicia, normalmente eles chegam com bastante dor, tudo. Então, a gente começa a fazer o trabalho com os nossos aparelhos, magneto, laser. Todos os aparelhos são, a função é pra aliviar a dor, ajudar pra tirar a inflamação. Então, a gente usa esses aparelhos pra diminuir a questão da medicação, pra não ficar dando muito remédio. A gente lida também com a medicação. Então, a gente tem aqui máquinas específicas e alguns instrumentos. Esses instrumentos, eles podem ser usados em casa? Por exemplo, se quem tá em casa, ah, acho que eu vou comprar isso aqui no pet, lá no shopping do pet pra usar. Pode ou não? Esses exercícios, a gente, até depois eu vou fazer uma demonstração, a gente passa prostrutores em casa, mas o animal, pra ele fazer, ele precisa estar sem dor. Então, por isso que precisa inicialmente começar a terapia numa clínica veterinária, né? Numa, com veterinário e depois, e aí ele dá essa continuidade. Eu costumo dizer que é como se fosse uma academia. Então, eles montam ali um percurso pro animal, pra que que servem esses aparelhos? Pra fortalecer a musculatura. Então, fortalece o abdômen, quando o animal tem um problema na coluna, fortalece os músculos do quadril, do joelho, quando tem displasia, luxação de patela. E quem tá em casa tá perguntando assim, não é frescura? Isso aqui não é frescura. Como é que eu vou colocar isso? Nem eu tô indo na academia, mas não é, né? Não, não é super importante. É qualidade de vida. Porque assim, não adianta você ter um animal dentro de casa e deixar ele com dor. Então, como eu sempre falo pros meus tutores, pra colocar exemplo na gente. Então, se a gente tem dor, vai, o médico indica fisioterapia, academia, pra fortalecer a musculatura. Então, os animais passam a viver muito bem. Eu tratei animais de 15 anos, que tinham muita dor, e depois que iniciou o tratamento, voltou a fazer brincadeira de criança. Então, bora lá. Dilele, mão na massa, eu quero entender aí quais são esses equipamentos. Então, eles chegam pra gente, né? A gente avalia a dorzinha, palpa, coluna, tudo certinho, joelho. Ele tá super relaxado. Ele tá, ele passa a mão nele, ele deita. Ele deita. João, é pra ficar em pé, ele deita. É, não tem jeito, não. Então, esse aqui é o laser, né? É bem comum também usar o laser no ser humano. Já vi. Então, a gente, isso aqui ajuda bastante pra aliviar a dor e a inflamação. Então, a gente procura os pontos de dores, né? Joelho, coluna. Então, a gente vai passando no animal. Não dói nada. Você combina aqui um apitinho aqui, só pra saber o tempo. Isso, é. E todos os nossos aparelhos agem a nível sistêmico, o animal não sente nenhuma dor. Pelo contrário, super relaxa, eles adoram, melhora muito a dor. Então, assim... E qual é a frequência que tem que ser usado? Por exemplo, olha, ele vai ter que fazer X sessões. Então, a gente faz... Na avaliação, né? Quando a gente faz a avaliação, a gente explica isso pro doutor. Normalmente, faz de duas a três vezes na semana, porque eles chegam pra gente com muita dor. E depois vai se passando pra uma vez na semana, quinzenal. Tem animaizinhos idosos. Eles, na verdade, eles gostam tanto do proprietário que eles acabam ficando com a gente por um bom tempo. Muito mais do que o esperado. É, o João mesmo é um animalzinho que tá com a gente há muito tempo. Aí você mostrou esse aqui, que é o primeiro. E esse segundo é o quê? Esse é o Magneto. Ele é bem, é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais usa. Isso também ajuda, né? Na questão aí da dor. E a gente coloca também assim, é uma bolsinha, né? Então, são ondas... É um campo magnético, são ondas magnéticas que agem a nível também celular, sistêmico. Ajuda na consolidação óssea pra fraturas. Às vezes tem animal que fez fratura, fez cirurgia, não deu certo. Então, a gente consegue ajudar pra consolidar essas fraturas. Ajuda na questão da coluna quando o animal paralisa por uma hernia de disco. A gente consegue fazer com esse animal, esse aparelho ajuda bastante ali pra desinflamar a condulinha. Então, a gente consegue trabalhar bastante com ele. E eu tô entendendo que são locais específicos, né? Não é qualquer clínica veterinária que vai atender essa função aqui. Tem um nome essa função aqui ou não? É fisioterapia? É reabilitação animal. É, nós somos uma franquia, né? Chama Mundo à Parte. Então, eu tô em Jacareí, Taubaté e São José. Eu trabalho nas três cidades, né? Na Estima Cão e São José, em Jacareí e na Clínica São Francisco e Taubaté no Estima do Hospital do Lucas. Então, a gente tá lá, é uma especialidade, é específico, não é todo lugar que tem. E os clínicos da cidade encaminham pra gente. Entendi. Agora tem aqui essa... O João, ele não tá... Ó, daqui a pouco eu vou chamar o Cris pra ficar em pé nessa prancha aqui, ó. Não sei se ele vai conseguir se equilibrar. Porque pelo que a gente percebe é que a base, ela é arredondada justamente pra ficar... Isso, é pra fazer um exercício. Essa instabilidade aqui. É, esse aparelho a gente usa bastante... Qual o nome dele? É prancha perceptiva, é prancha de equilíbrio. Tá. Tá? Então, a gente usa bastante pra fortalecer a musculatura, ajuda o animal que chega pra gente às vezes com doença cognitiva, são animais idosos que... Igual o ser humano, o animal vai ficando idoso, acontece, pode ter algumas demências. Então, perde o equilíbrio, entendeu? Então, a gente consegue trabalhar... Vai estimulando. Vai estimulando, é. Então, é bem tranquilo, eles fazem. Não sei se o João vai ficar. Vamos ver que é nosso ajudante, porque ele quer dormir, viu, gente? É, tá na hora do soninho. A gente usa ela em vários momentos, a gente vai mudando exercício. Esse é bem simples, então a gente coloca... Percebi que ele tá até, né, assim, com a patinha, né? Então, a gente mexe, ele tem que se equilibrar. Tentando se equilibrar. É. Isso, ele vai trabalhando toda a musculatura dele. Olha. É. Ele vai tremendo aqui. Isso, é. Aí ele vai trabalhando toda a musculatura. E essa prancha aqui, ela é vendida, por exemplo, em locais, shoppings e tal. Ah, vou comprar isso aqui pra colocar meu cachorro aqui. E aí? Tem, tem, na verdade, na internet, tem sites, né, que podem fazer. Eu indico, só que, assim, pros proprietários em casa, pode até fazer, mas o animal tem que estar sem dor, porque é igual a gente tá com uma coluna inflamada, e vai e coloca isso. Não vai resolver, vai piorar. Põe pra surfar a pessoa que tá com hérnia de disco aqui. Você entendeu? Você entendeu, né? Aí você vai surfar. Usa salta aí, menina, você com hérnia de disco, pra você ver o que acontece. Não dá. E aí, quanto tempo? Quinze minutos? Por três? Três, séries, sessões. Já pensei em academia, que você tava falando. Quantas sessões, de quantos minutos, por quantos dias? Pra o animal fazer, o início, pessoal, isso é bem legal falar, porque às vezes a pessoa fala, ah, fisioterapia. Não, fisioterapia, no início, são sempre com os aparelhos, porque eu sempre foco que não pode ter dor. Então, o animal chega, a gente faz algumas sessões, alivia dor. Quando o animal já tá sem dor, a gente inicia o tratamento com os exercícios, né, que são exercícios ativos. Então, assim, a gente coloca três séries de dez, trinta segundos, quarenta segundos. É igual a academia mesmo. São poucas coisas, não é uma receita de bolo, né? Todo animal tem a sua característica. E agora eu tô vendo isso aqui, parece até bolsa de água, mas não é, né? Não. Tem água aqui não, é só ar mesmo. Esse é o disco perceptivo, é bem usado nas academias humanas também. Como? Como é? Não tô lembrada disso aqui, não. Você fica em pé, equilibrando, pra ajudar a fortalecer. Então, aí coloca, por exemplo, a pata traseira e dianteira. Não deixa ele, tadinho. Ele gosta de fazer. É, ele tá afim? Ah, não tá. Não tá. Não, deixa ele. Qual que a gente chama o Cris aqui, não tem problema. Mas o animalzinho não quer com ele, já tá muito... E aí coloca a pata traseira e dianteira aqui e ele tem que se virar nos trinta. Ah, esse exercício é bem difícil, a gente trabalha ele na forma de exercícios isométricos. É, porque fortalece bastante, ajuda muito. O animal recupera bem, assim, a questão do fortalecimento muscular. De ganhar força pra aguentar as patologias, né? E é isso, eles gostam bastante, assim, a gente tem bastante procura. É uma área que tá crescendo bastante porque o animal tá, né? O pessoal tá enxergando mais. Tá enxergando, né? A longevidade do pet, né? Agora, quando a gente fala desses equipamentos aqui, eles são associados a algum tipo de medicamento? A princípio? Porque você tava falando dor, dor, aí eu fiquei pensando. Será que eles vão fazendo aí esse processo, vão pra casa sem nenhum tipo de medicamento? Como é essa avaliação? Normalmente os clínicos, eles encaminham pra gente com as medicações. E aí nós iniciamos as terapias, né? Os aparelhos pra diminuir a medicação. Então a ideia é que eles não tomem. Pra aliado. É, pra poder ir tirando e depois eles ficam só com a fisioterapia. Mas quando tem uma dor muito aguda, a gente associa. Mas eles respondem super bem. O João mesmo é um animalzinho que responde muito bem ao tratamento. Então aí a gente faz os aparelhos porque todos eles têm uma função de tirar a dor, ajudar na inflamação, relaxa a musculatura, fortalece a musculatura porque vem com perda de massa muscular porque parou de andar ou ficou muito tempo com a lesão. Agora uma dica ouro aqui, vou pedir pra você. Eu não tenho isso aqui na minha cidade, não tem nada disso aqui, imagina essa prancha aqui. Eu tava pensando, não sei o que eu vou fazer. Vou pegar um cabo de vassoura, daí tá aqui debaixo, não sei. Tem alguma dica de itens que a gente tenha em casa que a gente pode reproduzir essa atividade física pra eles ou não? Então, eu assim, dá isso aqui, tem bastante gente que faz, né? Que faz isso aqui. Que faz essa prancha. Vou até mostrar a parte de baixo aqui, às vezes você tem um marceneiro aí na sua casa e não tá sabendo. Olha lá, você tá vendo aqui que legal? É. É isso. Só que tem que ficar atento com a dor, né? O animal não pode ficar tão assim. Pra fazer, tem que estar ciente que o animal está sem dor. Tem um antiderrapante aqui. Tem. Tem que passar, primeiro, tem que passar no veterinário, não tem jeito. É, aí faz o controle, aí quando tá aliviadinho, aí consegue entrar com os exercícios. E aí consegue lidar com esse processo pra diminuir o medicamento. Então, você tá pensando assim, não, eu tô dando medicamento aqui pro meu animal, meu pet. Tá resolvido. A dor passou. Meu filho, isso aí, ó, é paliativo, entendeu? Então, você tem que resolver na raiz do problema. Então, é isso. Apresentamos tudo que precisávamos aqui? Isso, é. Então, vamos sentar lá. A Rafa vai ajudar aqui a pegar o João. Eu, com todo o meu desafio aqui. Ô, Cris, enquanto eu tô aqui lutando pra levantar, segura aí quem tá de casa. Tá mandando foto. Vai dar tudo certo. Eu só não entendi porque hoje o tema é animais com necessidades especiais e ela coloca o meu nome toda hora ali. E aí eu tô tentando fazer uma matemática pra ficar bem de coração. Mas quem tá bem mesmo é você de casa. Você tá mandando a sua foto, participando aqui. Você acha que a gente não vai mandar? Olha quem tá chegando por aqui. Agora, é agulha, é isso? Isso aí. Sábado, resgatei esse cachorrinho, pudro, branco, sem castrar. Estava malhado ou molhado aqui, dependendo do olhar meu aqui, que tem um pouquinho de necessidades visuais. É molhado. Cheio de pulgas e carrapatos, todo machucado, sujo. Ele fica sempre com a cabecinha de lado e as orelhas estão diferentes. Isso pode ser por conta de ele ter o rabinho amputado? Ele tá até com a cabecinha já na foto, assim, né? Pessoas irracionais e tal. Pois é. Gente, que coisinha. Tá sempre com o lado a cabecinha e tal. E isso pode ser? Então, eu não consegui ver ali como que tá direitinho a foto, né? Mas eu não entendi a pergunta. Olha, só sábado ela resgatou esse cachorrinho, né? Ele tava ali sem castrar, tava realmente molhado, cheio de pulgas e tal. E ele ficou sempre com a cabecinha de lado e as orelhas estão diferentes, ela falou. Isso pode ser por conta de ter sido o rabinho amputado por pessoas? Tá afirmando, né? Mas aí a gente tá perguntando aqui pra você. A foto ali, mas assim, tem que ver o que seria essa orelhinha diferente, se não tem um problema na orelha. Porque o animal, quando tem algum problema, né? O tite ou o otomatoma, que é algum problema na orelha, eles fazem essa... Ele tava molhado, né? Então, pode ser que tenha acontecido uma inflamação. Pode estar com dorzinha de ouvido. Agora, qual a linha que a nossa amiga telespectadora achou? Porque existe algum caso que você consegue amputar e tem alguma ligação com ele? Pois é. Não, a puntação de caldo, assim, não. Então, é quase que eliminada. Não tem relação, né? Não, não, não. Ela pode levar pro veterinário pra investigar. Mas é questão do ouvido, é porque ela falou que tá com a orelhinha diferente. Há poucos dias ela pegou, né? Isso, eu só tava tentando ver se tinha alguma ligação. Isso, eu realmente não tinha entendido. Como não tem, então, ó, você pega aí, ó, vai pro veterinário pra poder avaliar. Pode ser por outro quesito aí. E o pessoal não para, o pessoal não para. Não para, e é isso mesmo. Gente, e eu tava aqui pensando, dá uma dozinha, né? É igual criança, quando é muito bebezinho, chora, chora. Quando você leva no médico, olha, tava com a garganta inflamada. Dois dias, a mãe chega a chorar. Não acredito que minha filha tava sofrendo. É desse jeito. Então, vai atrás de um profissional. E quem tá buscando ajuda e também mostrar aqui o seu pet é você. Na tela aqui do Entre Família, olha lá, quem vem vindo. Fábio Crispim de Jacareí aqui, olha. Esse aí, ó, contando um segredinho pro meu filho. Estava na rua, abandonado, e nós adotamos ele. Olha lá, tá contando um segredo. Meu chip. É entre eles ali. É legal, e tem segredo que é só com eles mesmo. Uma ligação entre a criança, né? E criança consegue desenvolver essa ligação com os animais, que parece que um adulto não tem essa capacidade. Eu não sei se vocês percebem isso, eu percebo. Com certeza. Não é? E parece que até o animalzinho, ele sente quando a criancinha tem esse quesito, ele se aproxima mais, é mais companheiro e tal. É porque eu acho que é a sinceridade, né? O animal é muito sensível, eles são puros, a criança também é pura. Então, acho que tem essa ligação entre eles, essa sensibilidade. É isso mesmo. Agora, já a calopsita do Cris, ela é outro esquema. Porque pela convivência, ela foi desenvolvendo algumas situações especiais aí, né? Verdade. Só que o seguinte, a minha calopsita se dá bem comigo. O gato da Carol fugiu. Aí você avalia. O gato da Carol fugiu de desespero. A minha calopsita se dá bem comigo. Tadinha, ele estava sumido. Mas só com você, Cris. O quê? Ela morde até a mão da Silvia. Ela morde a mão da Silvia, do meu filho e tal. Só comigo. Entra dentro de casa, ela sai voando, porque ela é criada em gaiola, nada. Uma dependência, né? É, psíquica. Mas depois a gente conversa sobre isso. Olha, porque isso aqui... Eu vou perguntar aqui, abrir o coração aqui para a veterinária. Enquanto isso, você vai mandando interação. Logo depois do intervalo, a gente vai ver mais suas fotos aqui, viu? Continua com a gente e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Que que é isso, meu Brasil? Tanto eu pedi, gente. Chegou. Chegou. Tanto eu pedi para nesse programa ter comida, eu não acredito. É aqui. Mas não é qualquer alimento super bom. Você conhece a Super Bom? É uma empresa, Carol. Vai falando. Vai, vai, vai. Vai comendo aí. É, eu estou aqui pela comida. Ela é especializada em alimentos que são, olha, gostosos, nutritivos e que fazem bem para o corpo. Gente, olha só, tem suco de uva. O que a Carol está comendo agora são snacks. Você tem uma linha salgadinha, uma linha docinha. Tem que cortar o áudio aqui do meu microfone, que você não vai aguentar. Uma delícia. Esse suco aqui é formidável. E, Carol, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Super Bom, tá? E um exemplo, eu conheci até a logística desse suco. Um exemplo, o pessoal fala, gente, como é que para manter isso aí vai ter que ter um conservante, um negócio? Tem que ter alguma coisa aí dentro? Nananina, não. Tem nada? Eles pensaram até na logística. Pegaram a Serra Catarinense, eles pegam a uva de lá, trazem à noite para não pegar sol e chega na fábrica. Mas, ah. Gente, tem suco de uva aqui e tem um de suco de uva branco, geladinho. Uma delícia. Olha, eu estou com água na boca. Eu vi que deu uma escurrida ali. Tem essa linguiçinha aqui, essa linguiçinha você frita, faz com macarrão. Ela é demais, ela é demais. É demais. É demais. Tem hambúrguer. Olha, não está aqui também, mas tem um frango vegetariano. Tem, tem. Que uma vez eu fiz em casa, o pessoal perguntou, Cris, você não come carne? Ficou com medo. O que você está acontecendo e tal? Não, ficou com medo. Gente, é uma delícia. É de ficar com medo. Tem gente que gosta de cevada, porque cafeína não está com nada, não, né? Não, não, não. Tem cevada. Mas esse aqui foi um lançamento do ano passado. Eu tomei esse aqui. Café de milho. Café de milho. Eu gosto, café de milho. Só que em casa, esse aqui, sabe o que eu faço? Tem um segredinho. Eu não sei se é super bom ou indica. Estou falando da minha casa. Tá. Passar no coador de pano. Não, mas é assim. Loucura. Não, bom demais. É assim que tem que fazer, tá? É isso. Café de milho. O gosto é uma delícia. E vou dizer mais, tá? Na fábrica, eu fui lá ver, que um dos problemas não é só a cafeína, é o processo de torrefação. Como ele é torrado. Entendi. Então, se passar demais, pode dar problema. E lá eles têm um limite especial para, inclusive, a forma de torrar esse grão. Gente, é uma indústria comprometida com o sabor. Inclusive, a Superbom ganhou vários prêmios no Brasil como referência. Eu quero saber de uma coisa aqui. Eu quero saber de uma coisa aqui. É o seguinte. Onde é que nós vamos achar esses produtos aqui? Porque eu estou comendo esse negócio aqui. Agora é o seguinte. É uma novidade. Mas eu quero mais. Eu quero agora adquirir. É o seguinte. Eles fizeram uma parceria muito especial com os maiores marketplace do Brasil. O que que é? São aquelas pessoas que distribuem esse material de logística. Não me fala, não me diga. Um exemplo. Duas empresas de referência. Magalu e Mercado Livre. E agora o seguinte. Eu come um salgado e eu vou de doce. Não, come agora o docinho. Snackzinho. Você vai comprar agora suquinho de uva. Vai comprar aqui a questão do café de milho e tal. A partir de R$90,00 o frete é de graça. Que isso. E como é Magalu e como é Mercado Livre, você pode fazer o quê? Mercado Livre aqui todo mundo. Aqui, ó. Cartão. Passar o cartão e parcelar. Fatiando. Você vai fatiando por mês. Você parcela. Olha isso aqui. Super bom. Gente, agora você pode adquirir na Magalu. e também no Mercado Livre. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o cast de produtos? Gente, isso aqui é uma bolacha recheada. Cuidado. Gente, o pessoal fala, olha o cheiro. Não, cuidado, isso aqui é uma bolacha recheada. O pessoal fala, não posso dar isso aqui para a minha criança. A sua criança pode comer. A criança não pode comer isso aqui. Acesse o site. Vai lá. Superbom.com.br Superbom.com.br Como eu me mando? Ou nas redes sociais. Facebook.com.br Superbom.br Ou tem o Instagram. Arroba Superbom.br Agora, no Magalu e também no Mercado Livre, a partir de R$90,00 com frete grátis. Alimento especial. Bom demais. A partir de R$99,00 você tem frete grátis. Deixa um pouquinho para os meninos. Depois você dá uma fechada ali. Olha o seguinte. Aqui, dá para a produção aqui. Vai indo lá que eu vou dar para os meninos aqui. Os meninos estão olhando aqui. Não, porque eu tenho que terminar mesmo. Esse aqui eu vou levar para casa, tá? Os meninos aqui, olha. Os meninos aqui que é... Eu não ia dividir. Eu não ia dividir porque eu tenho quatro irmãos. Eu já dividi muitos, muitos pacotes de bolacha na minha vida. Eu não sou obrigada agora com a idade que eu tenho. Não, estou brincando. Mas é gostoso, né, Carol? Tem que ter uma cultura para não dividir. É gostoso. Uma delícia. Super bom, é super bom mesmo. Estou falando aqui de boca cheia, a maior foto de educação na TV brasileira. Não, gente, mas é uma realidade. Aqui nesse programa a gente fala a verdade, inclusive a gente prometeu, Carol, de trazer as fotos do pessoal de casa. Será que está chegando aí ou não? Com certeza. Não te engasga, tá? Não engasga. É. Se tivesse um suquinho desse... Não, estou brincando. Está tranquilo, gente. É gostoso, mas é com força, viu? Né, assim, você fica pensando nisso, essa coisa natural aí. Eu tenho... Eu sou... Eu estou com você. Eu tenho esse preconceito também. Quando é muito natural, então tem gosto, hein? Tem gosto, está gostoso, tem sabor. Agora, sabe o que tem gosto mesmo? O que dá gosto? É de ouvir você. É de ouvir você falar quando você manda essas fotinhos, gente. Coisa mais linda. Na tela aqui, interações aqui do Entre Família. Tem uma veterinária aqui para responder as dúvidas, hein? Carine, de Santa Catarina. Santa Catarina. Essa é a teca. Já foi cadeirante quando pegou uma doença do carrapato. Está acima do peso e é velhinha, mas está bem. Eu digo que é aquele cachorrinho mais rebaixado, né? Não pode estar com o chão muito quente, porque está muito perto do chão. Brinco, né? Que parece a turma do linguicinha, que são os rebaixadinhos e tal. Mas você recuperou, você viu ali? É, ficou bem. Ficou bem, então... E acima do peso é sempre assim, essa dificuldade parece que a maioria das fotos que tem aqui é uma luta contra o peso. Contra a obesidade, é. A gente trabalha bastante hoje com animais obesos. E a gente indica... Assim, é até legal falar, porque o pessoal, às vezes, os veterinários, ah, está acima do peso, tem que emagrecer. Aí o proprietário pega o cachorro e sai para correr, sai para caminhar, sem nenhuma instrução, aí o animal machuca o joelho, machuca a coluna. Então, até para caminhar, tem que começar devagar, tem que ser uma coisa lenta, por isso que a gente tem que tomar bastante atenção. Eu já peguei casos, tipo, ah, pediu para emagrecer, a pessoa saiu correndo com o cachorro, aí o cachorro machucou o joelho. E eu não sei se é uma impressão, ou se realmente os animais de médio e pequeno porte, eles têm mais propensão a estar acima do peso. Ou não? Não. Não, é geral. O negócio está pegando mesmo. Hoje está, hoje está... Uma porque também existe, né, a questão do cachorro virou muito o filho do proprietário, né? Então, eles fazem de tudo, dá tudo, a humanização. Aí acaba acontecendo de realmente ficar fora do peso. Castra muito cedo, não que a castração engorda, não é isso, mas se castra muito cedo. Então, o animal, às vezes, fica muito ali paradinho, não tem a questão no sentido de fazer uma caminhada, e aí fica alimentando errado, então vai... Quanto mais levar em consideração que ele é um animal e que ele tem necessidades específicas, melhor, viu? Pode continuar com todo esse amor aí, mas levando em conta esse processo aí. Mais fotos, vai lá, pode jogar na tela aí. Olha a Glaucia Mourão aí, de Pindamonhangaba, São Paulo. Meu cãozinho se chama Rabito, é isso? Não tem movimentos nas quatro patas devido à sinomose. Está curado da doença, mas não anda mais. Acho que é isso mesmo, né? Agora, a Ana Cristina. Ana Cristina é de São Paulo. Esse é meu gato. E agora o nome aí é muito chique. Chique. É Sven. 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 Toda... Sven. A Patrícia, a nossa diretora, tem... Não, 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 é Sven, porque eu sei que é de um desenho animado. Ah, de um desenho, ó. Não, porque eu estou aqui ligada. Estou ligada, estou ligada. É Sven, certeza. Sven. Está aí, conhece. Eu sou mãe de família, Conhece os desenhinhos e tal. É aquele desenho que gela tudo, aquela coisa congelada. Sven. É, Sven. Até o conceito cultural do nome foi dado aqui. Cultural. A raiz do nome. Toda vez, antes de fazer suas necessidades, ele mia muito e fica agitado. Será que sente alguma dor? Isso é normal? Ah, já tive um gato nessa situação. Sim, isso pode ser dor. Animalzinho é só, é, miaf, né? Às vezes, até assim, gatos não tem muito hernia de disco, mas pode ter alguma coisinha em joelho, que é também, hoje a gente está pegando bastante, né? Probleminha no joelho, no gato. Então, essa questão dele chegar e miaf pode estar, até mesmo com uma infecçãozinha de urina, alguma coisa assim. Então, se ele está ali, não está conseguindo, na hora de urinar, dar essa, né? Anemia, reclama, provavelmente é dor. Alguma dorzinha. E como a gente não tem contato, né? Com as necessidades do gato, porque ele vai enterrando tudo, às vezes você nem consegue enxergar. Às vezes é uma situação aí de um intestino preso, meu. É. Aprece o intestino aí, vamos resolver a situação aí, muda essa ração. Ou também, se está velhinho aí, pode ver essa questão ainda. E a outra foto que ela mostrou, foi bem legal, que é a sinomose, né? Que é uma, que é a sinomose, uma doença viral, que a pessoa, se os proprietários vacinarem, né? Porque a gente ainda briga para o pessoal vacinar, porque eles não fazem as vacinas direito ainda. Então, assim, a gente evitaria a sinomose. É uma doença muito cruel que o animalzinho tem. Quando os animais se recuperam, pode ficar com as sequelas. E uma das sequelas é realmente essa de não andar, ficam com as patas travadas. Então, também, a gente atende bastante animal com sinomose. E aí, é bem legal ela ter adotado. É possível reverter a... As sequelas, a sinomose. Ah, com bastante fisioterapia, dependendo do que for. A gente consegue dar qualidade de vida, porque faz umas contraturas bem feias. Tem animal que fica só com alguns tiques nervosos, alguma coisa, mas quando chega no caso, igual foi o dela, né? Aí é bem complicado. O animalzinho tem que ter qualidade de vida mesmo, dá só o amor ali e ajuda. É isso aí, é isso que importa, viu? O amor. Mais fotos aqui, você está mandando. A produção já falou assim, cuidado, que é muito fofo essa foto e está demais. Ô, Denise, o que é esse trio aí? Mas isso é de pelúcia? Não parece, parece de mentira. Essa é a Mel, adotamos ela. Sofria da doença do carrapato e quase perdemos. Mas ela foi bem cuidada e, graças a Deus, recuperou. Agora, Mel tem duas filhas, Belinha e Pipoca. Gente, são filhas. Mas se fossem seres humanos, falam assim, mas parecem irmãs. São muito jovens essas meninas? Denise, que linda. Parabéns, viu, Denise? É isso mesmo. Mas o nosso programa é assim, né? Cris, você sabe, né? É igual o salgadinho da Superbom, que já acabou. Já acabou, mas você compra mais, que agora você pode comprar no Magalu e também no Mercado Livre. Agora você pode ter acesso com a nossa doutora especial aqui, porque ela vai dar suas redes sociais, apesar de ir embora, contribuiu por demais, estar passando aqui. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns aí pelo trabalho que faz. Obrigada a vocês. Estou à disposição. Essa é a nossa rede social. Então, se alguém precisar, entre em contato com a gente, tá? E estou disposto a ajudar. Muito bem. Rafa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui com o João. O João aí, ó. João, você não trabalhou, hein, João? Olha, eu vou te falar, viu? Está até espreguiçando. Está até, assim. Ele está falando assim, parece que eu não estou bem. Eu estou com preguiça de dormir. Essa fase, tem uma fase. Estou com preguiça de dormir. E esse cuidado com os animais é uma coisa ética, mas muito mais do que ético. Você sabia que a Palavra de Deus apresenta algumas realidades aí que nós precisamos cuidar dos animais? Quem vai falar sobre isso agora é o pastor Alceu. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, doutora, amigos que estão aí acompanhando o Entre Família. A Bíblia fala do cuidado dos animais. Deus se importa muito. O principal manual para 50% ou mais da população mundial que crê na Palavra de Deus, na Bíblia, o manual Bíblia diz assim que Deus criou os animais e que os animais sofrem, diz o livro de Jeremias, no capítulo 12, o verso 14, que os animais sofrem por causa da maldade do homem. Deus, quando criou os animais, ele tem um cuidado, um carinho muito especial. Quando o povo de Israel saiu do Egito, naquele período chamado Êxodo, a Palavra diz que Deus deu algumas orientações. Uma das orientações era assim, olha, no sábado, e daqui a pouco começa o sábado, no sábado o animal deve ser cuidado. E se ele se envolver em alguma situação de risco para a vida do animal, você deve, mesmo no dia do sábado, tratar, cuidar do animal, dos animais. Jesus menciona nos Evangelhos, os Evangelhos mencionam que Jesus disse assim que nenhuma ave, ela cai, morre sem a ciência, o conhecimento de Deus. Se você lembrar do período do dilúvio, Deus preservou a espécie humana, mas Deus também preservou os animais e alguns pares de animais representando todos os animais que existiam foram parar dentro da arca, que é conhecida na Bíblia e também aí por toda a humanidade como a arca de Noé. Por que que Deus preserva a vida dos animais? Por que que Deus quer que nós nos importemos com os animais, que cuidemos deles, sejam eles no seu estado normal ou na sua anormalidade, sofrendo com alguma enfermidade, alguma doença, ou talvez até com alguma situação que eles nasceram, né? Por exemplo, uma deficiência, porque pode acontecer também com os animais. Deus quer que nós nos importemos com os animais, porque Ele criou os animais. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 12, o verso 10, a Bíblia diz assim, olha que recado legal, o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Cruel com quem? Com os animais. Quer ser justo diante de Deus? Cuide também dos animais. Muito bem, obrigada, pastor. Estamos aqui acabando o programa Entre Família, mas a gente tem um encontro marcado a segunda-feira, às duas e meia da tarde, então você não pode perder, viu? O programa vai acabando aqui para dar espaço para o Vídeo de Saúde. Verdade, Vídeo de Saúde sempre com dicas mais do que especiais. E se você perder um programa do Entre Família, a gente tem um cantinho especial, um aplicativo, não é verdade, Carol? É verdade, ntplay.com, ali você vai encontrar, inclusive, esse programa se você quiser assistir de novo, pegar as dicas aqui, tá? Tchau, tchau. Até amanhã, viu? Na sequência aqui tem Vídeo de Saúde, não desliga não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti